O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra Plana. E na semana passada a gente falou sobre um novo estudo que mostra uma quebra num dos braços da Via Láctea. E agora um dos autores dele, o Alberto Croni Martins, da Universidade da Califórnia em Irvine, que é brasileiro, vai nos contar um pouco desse grande desafio que é tentar estudar a forma da nossa galáxia e como esses novos resultados impactam na visão que temos dela. Olá. Então, a Via Láctea é como uma pequena cidade no meio do universo, é a nossa cidade. E, infelizmente, a gente não conhece muito bem a estrutura da Via Láctea. A gente tem alguma ideia, alguma noção de como é essa estrutura. Mas, da mesma maneira que qualquer outra cidade, especialmente as cidades em que vivemos, quando a gente acha que a gente conhece alguma coisa, de repente surge alguma surpresa para chamar a nossa atenção. E o que aconteceu é que em um dos mais recentes papers, artigos, estudos, que a Cosmo Statistics Initiative, que é um grupo chamado COIN, realizou, a gente juntou vários conhecimentos, inclusive astronomia, estatística, informática, ciências da computação, para estudar um pouquinho mais sobre estrelas jovens. Em grande parte, motivados pelo estudo da Via Láctea, de galáxias como as nossas. Mas, por que estrelas jovens? Bom, o assunto, esse assunto merece um vídeo inteiro, o nascimento e a evolução de estrelas. Pede um vídeo próprio, mas, essencialmente, uma estrela, até onde a gente consegue observar hoje em dia, até onde a gente consegue estudar e entender, as estrelas não nascem sozinhas. Quando elas nascem, várias estrelas, várias delas, nascem juntas a partir de nuvens de gás e de poeira. E uma das coisas relevantes, mais relevantes aqui, é que se você imagina que uma nuvem dessas de gás e poeira esteja se movendo no universo, quando essas estrelas nascem, elas preservam, em grande parte, o movimento da nuvem das quais elas se originaram. Embora cada uma das estrelas individualmente possa se mover para um lado ou para o outro, e ao longo, enquanto elas vão evoluindo, elas vão interagindo com outras estrelas, e também com o potencial da galáxia, então elas vão se espalhando. Quando elas nascem, especialmente enquanto elas ainda são jovens, elas ainda mantêm uma memória do movimento e da posição da origem de onde elas se originaram. Então, quando a gente está olhando para essas estrelas jovens, e aqui a gente jovem, a gente está falando de várias centenas de milhares, até poucos milhões de anos, a gente ainda está vendo as assinaturas daquele gás e daquela poeira que originou essas estrelas, incluindo como tudo estava se movendo e onde todas as estrelas estavam. Novamente, cada estrela individual, ao longo do tempo, ela vai ganhando movimentos independentes, mas a média de várias dessas estrelas indica as propriedades da nuvem original onde as estrelas nasceram. E a evidência das observações atuais astronômicas indica, toda a evidência indica, e também como a gente acredita que funciona o nascimento estelar, que a maior parte desse processo acaba ocorrendo dentro dos braços das galáxias espirais, como a nossa. Logo, se a gente estuda essas estrelas mais jovens, a gente também pode estudar os braços dessas galáxias espirais, como a nossa. Em um primeiro estudo que a gente fez, que foi publicado no ano passado, a gente criou um dos maiores e mais confiáveis catálogos e levantamentos de estrelas jovens da parte mais interna da Via Láctea. E isso vai ser o mais confiável por alguns anos, por conta dos satélites que a gente usou, e não tem nenhum satélite brevemente, brevemente nos próximos poucos anos, que vão passar esses satélites que nós utilizamos nesse estudo. E, enfim, esse satélite é chamado Spitzer, um satélite chamado Spitzer, que é da NASA, que é da Agência Espacial dos Estados Unidos, e o outro satélite chama Gaia, que é da Agência Espacial Europeia. A gente usou esses dados do Spitzer e do Gaia, misturando os dados dos dois, para montar esse catálogo que a gente chamou de Spice, em homenagem a um dos satélites do Spitzer, o S do Spice, vem do Spitzer. E nesse primeiro trabalho, a gente uniu os dados desses dois satélites para poder estudar como que essas estrelas jovens estão espacialmente agrupadas. Primeiro para encontrar as estrelas jovens na Via Láctea, e depois para estudar como elas estão agrupadas na Via Láctea. Isso indica, como eu comentei ainda há pouco, que as regiões nas quais elas nasceram, são os braços da Via Láctea, até isso nada de novo, e também estudando o movimento desses grupos de estrelas, a gente ainda podia entender como é que os braços estavam se movimentando, e isso era um dos motivos pelos quais a gente começou a estudar essas estrelas jovens nesse contexto. O que acontece é que ao realizar esse mapeamento, a gente teve uma pequena surpresa. Enquanto a gente estava realizando o mapeamento, a gente percebeu a existência de uma estrutura muito particular em um dos braços da Via Láctea, que é o braço Sagitário, e essa estrutura que nós vimos enquanto estávamos estudando esse braço, era completamente inesperada. As estrelas não estavam agrupadas de forma inesperada. O que era inesperado, a gente esperava os agrupamentos de estrelas, o que era inesperado é que a forma que essas estrelas estavam agrupadas não seguia o braço. Elas estavam no braço, mas elas estavam em um ângulo, elas estavam em um ângulo muito particular. Eram vários grupos de estrelas, e esses grupos de estrelas se agrupavam novamente em um grupo maior, e esse grupo maior se encontra em um ângulo muito diferente do esperado para o ângulo que a gente esperaria ter o braço do Sagitário. Mas estava ali em cima do braço do Sagitário. E isso foi completamente inesperado. A gente não esperava ver isso. E além delas não estarem localizadas exatamente como a gente esperava que elas estariam localizadas no braço, elas se moviam de uma forma um pouco diferente também. Elas estavam se movendo um pouco mais aceleradamente, um pouco mais rápido do que o próprio braço. Enfim, isso foi completamente inesperado. Então, para estudar melhor essa nova estrutura, a gente fez um segundo trabalho. Já agora, esse segundo trabalho foi completamente dedicado a essa nova estrutura. E a gente também aproveitou a publicação de dados mais recentes do satélite Gaia, da Agência Espacial Europeia, que tinha sido publicado agora no final do ano passado, no final de 2020. E nesse segundo trabalho, no primeiro trabalho, a estrutura chamou a atenção. Epa, tem alguma coisa aqui. A gente podia ter, talvez, algum efeito de erros muito grandes nas medidas. Enfim, nesse segundo trabalho, a gente teve a certeza de que a estrutura inesperada era real. Quer dizer, a gente podia ter certeza. A gente podia ter certeza dentro de algum certo erro. A nossa certeza aumentou significativamente. E nesse nosso trabalho, além dos novos dados do Gaia, que foram publicados no final de 2020, assim como dados de outras fontes, a gente usou não só dados do Gaia, mas a gente também usou o movimento das próprias nuvens de gás e de poeira. E também usou outras fontes astronômicas chamadas masers. E tudo isso confirmou que essa estrutura, de fato, era real. Isso foi uma surpresa muito boa para a gente, porque até então, é como tudo em ciência, a gente tem certeza até um certo nível de confiança. A partir desse segundo trabalho, o nível de confiança aumentou ao ponto de a gente ter certeza que a estrutura existe. A gente ainda não sabe o que é essa estrutura. A gente não tem certeza do que a gente está vendo. A gente tem certeza que isso está lá. É muito cedo para tomar qualquer conclusão muito forte sobre isso, mas existem indicações de que o que a gente está vendo possa ser uma estrutura que, em astronomia, a gente chama de Spur, o que em português seria traduzido como espora. É uma espora do braço da Via Láctea. A gente vê esse tipo de espora, esse tipo de espor, em outras galáxias, em outras galáxias espirais, e também essas estruturas sempre acabam aparecendo em simulações, quando a gente faz simulação de formação de galáxias espirais, em supercomputadores. Mas um espor assim, alinhado de uma forma tão diferente do braço, nunca tinha sido observado na Galáxia tão claramente antes. Inclusive, não tinha sido observado com tantas pontas diferentes indicando a existência dele. Não é só a estrela, não é só o gás, não são só os masers, é a soma de tudo isso que está indicando que aquilo existe. E é interessante, agora olhando um pouquinho para trás, ver que os dados históricos dos meios, que já há várias décadas de observações dessas fontes astronômicas, já indicavam a evidência para essa estrutura existir. Mas nunca ninguém tinha visto essa estrutura. Era uma estrutura que estava escondida na nossa frente, escondida diretamente na nossa frente, mas só um estudo complementar e um estudo completamente interdisciplinar como esse que a gente fez no contexto da Cosmostatística Initiative, que acabou revelando a existência dessa estrutura de forma tão clara. E criou evidência suficientemente forte para várias pessoas começarem agora a colocar a questão sobre o quão suaves são os braços da nossa galáxia. A nossa galáxia, a nossa Via Láctea, muito provavelmente, é uma galáxia espiral típica, mas as espirais não devem ser tão suaves quanto a gente esperava que elas fossem, não tão completas. Existe um outro braço que a gente vê buracos nesse outro braço, no braço de Perseus, por exemplo, a gente vê uns buracos no braço, e agora no braço de Sagitários a gente vê esse espurro gigantesco, bastante grande, que está saindo do braço. E isso coloca um pouco em dúvida o quão bem a gente conhece a nossa galáxia. Enfim, as cenas dos próximos capítulos para esse trabalho é que, ao que parece, ao que tudo indica, a gente já está vendo uma outra estrutura muito parecida com esse espurro, com essa estrutura que a gente detectou nesse trabalho, nesses trabalhos. Mas como em tudo em ciência, a confirmação dessa nova estrutura vai demorar muito tempo, muito provavelmente anos, talvez décadas, e muita coleta de evidência, criação de novos métodos estatísticos e novos instrumentos também, certamente. E a formação, em especial, a formação de novas pessoas, de novos pesquisadores, de novos astrônomos, que trazem sempre ideias novas que são necessárias antes de uma questão como essa ser concluída definitivamente. E, muito provavelmente, isso também vai acabar necessitando, como eu acabei de mencionar, de novos instrumentos. E já existem instrumentos, não instrumentos, mas planos, para uma geração nova de satélites astrométricos, que os satélites astrométricos, como o Gaia, são satélites que medem as distâncias, até estrelas, e que medem movimentos das estrelas, que são das coisas mais difíceis de se medir em astronomia, historicamente. E já existe uma nova geração de ideias para a década de 40, que estão sendo propostas, enfim, lá pela década de 30, a gente vai aprovar ou não alguns dos satélites. E isso vai dar uma visão completamente diferente, completamente nova, de como é a Via Láctea. Bom, para terminar, é importante reiterar que essa descoberta foi realizada, de fato, graças a uma união muito feliz de vários conhecimentos de informática, ciência da computação e estatística, que são necessários para lidar com os volumes de dados que foram envolvidos aqui, para entender a partir das observações astronômicas que são altamente ruidosas, e tem muitos erros, para combinar esses dados e para classificar esses dados também todos ruidosos. E muitas vezes tem informação faltante, a gente faz um tipo de medida em uma estrela, mas na outra estrela não tem esse mesmo tipo de medida, então a gente tem que combinar tudo isso com informação faltante. E tudo isso guiado por um conhecimento e uma motivação astronômica, para guiar esses métodos e as interpretações dos resultados desses métodos. Bom, basicamente, aqui nesse trabalho, a gente talvez esteja quebrando um dos braços da Via Láctea, de uma certa maneira, graças a uma feiroada interdisciplinar que tem sido cozida nos últimos anos por três brasileiros em especial, que é esse grupo chamado Cosmic Statistics Initiative, e que infelizmente, no momento, estão fora do país. Bom, em nome do COE, muito obrigado. É isso aí, Cássio. É isso aí o resultado. E ele já entregou uma parte da rapadura. Parece que tem... A gente estava especulando semana passada se tinham outras estruturas semelhantes, e ele já dá a entender que tem alguma coisa que ainda precisa ser muito consolidada e tal, mas que tem uma outra estrutura e realmente a nossa galáxia é um patinho feio, né? Está ficando com esse jeito aí. É, então, aquilo que ele estava falando logo no comecinho, como é uma combinação de velocidades, você tem ali o aglomerado que foi formado, e aí, conforme vai evoluindo, ele vai se afastando, vai se separando, e aí vai sofrendo outras interações, o próprio braço da galáxia e tudo, você começa a ter outras componentes de velocidade e as coisas ficam naquela aparência que ele fala bem, que chama-se Spore, que seria o Spore que ele estava falando, porque são aqueles raios, aqueles filamentos que a gente vê e parece uma coisa que está irradiando de um certo ponto. A gente vive num Spore desse, que é chamado do Orion, o Spore de Orion, onde está o sistema solar, e o que ele está mostrando é que isso é mais comum do que se imagina. Então, esse já cravado e deixou a porteira aberta para que apareçam outros aí futuramente. O interessante é esse ponto que eu não sabia, que ele estava falando de que isso já estava, esse desenho, esse cenário já estava ali disponível, mas é que ninguém tinha dado muita atenção. Os dados do Gaia, tem esses dados do MES, que mesmo você até consegue fazer a distância a partir de paralaxe trigonométrica também, quando ele se mexe um pouquinho, quando eles não estão muito longe, você fazendo interferência de longa base, plantando os radiotelescópios espalhados pelo mundo, combinados como se fosse um, você consegue ver esses movimentos de ano para ano, de década para década, e aí com uma trigonometria simples a gente tira a distância. E a partir desses dados do MES, pelo que entendi, já dava para enxergar esse cenário, mas ninguém juntou as coisas para formar o cenário, as peças para formar esse cenário. E com o Gaia, que faz também medidas de distância muito precisas, esses dois metros são muito precisos, está lá, eles conseguiram fazer esse cenário aparecer, ressaltar com bastante confidencialidade, com bastante confiança, perdão. e bastante interessante você ver isso, eu sempre acho bacana quando você está olhando para o treco, mas você não consegue enxergar o todo e aparece uma equipe, aparece uma pessoa que consegue pegar essas ideias todas e formular aí uma hipótese, uma teoria, bastante interessante essa entrevista dele. E aí E aí E aí Tchau, tchau.